Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nem um brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou o meu Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura? Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta gassura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum tem medo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto Esquece que você sou eu Agora aguenta coração Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum tem medo Amar não é nenhum tem medo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto Esquece que você sou eu Você não tem mais salvação 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 Dime a mim Dime a mim Porque eu sempre termino Sin alimento Corazão Não é assim Te apasiona Se em meu peito Hay sofrimento Por que Tenias que Entregarte Assim Se em realidade Só queria Uma aventura Por que Mejor Não paras De soñar Era um deseo E nada mais E agora Que é o que Hago Para Olvidar Tanta Dulzura Que me está Llevando A loucura Não é justo Entrar assim Em vida Não é Correcto Não deixar Salida Não O É Agora Agora Aguanta Corazão E a mim Pensaste Esta pasão Eu te contei Tenia medo Amar Não é Só um Fuego Agora Aguanta Corazão Tu já Não tem Salvação Entrega Se te Olvidas Que Tu Eres Eu Corazão Dime a mim Por que eu sempre Termino Sin alimento Por que Tenias que Entregarte Assim Se Realidad Só Queria Uma Aventura Por que Mejor No Paras De Soñar É Un deseo E Nada Mais E E Agora Que É Que Que É É Que Olvidar Tanta Dulzura Que Me Está Llevando A La Locura No 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 Justo Entrar Assim Mi Vida No Es Correcto No Dejar Salida No Lo Es Ahora Aguanta Corazão Ya Que Invencaste Esta Pasión Yo Te Conté Tenía Miedo Amar No Es Tan Solo Un Fuego Ahora Aguanta Corazão Tu Ya No Tienes Salvación Me Entrega Si Te Olvidas Que Tú Eres Dios Ahora Aguanta Corazão Ya Que Inventaste Esta Pasión Yo Te Conté Tenía Miedo Amar No Es Tan Solo Un Fuego Ahora Aguanta Corazão Tu Ya No Tienes Salvación Te Entrega Si Te Olvidas Que Tú Eres Yo Corazão Ay Corazão Corazão Tienes 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 Tienes